Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Encorajamento, esse é o nosso conto de hoje, que é do tempo que os animais falavam como falavam os nossos antigos. Lembro que minha mãe, quando ia contar algumas histórias para mim que envolviam animais, ela falava que isso aí é do tempo que os animais falavam. E disse que certa vez uma matilha de lobos estava viajando pela floresta quando dois deles caíram em um buraco, em um precipício mesmo. E o grupo ficou super assustado em ver a fundura do buraco, aqueles dois lá dentro, e começaram a gritar que eles podiam se considerar mortos, porque eles não iam conseguir sair dali. Só que os dois que estavam lá dentro ignoravam o que eles estavam falando e começavam a tentar pular, de todas as maneiras, pulavam para um lado, pulavam para outro, para tentar sair do buraco de qualquer jeito. E eles continuavam gritando que não adiantava sair dali, porque o buraco era muito fundo e eles estavam perdidos mesmo, eles estavam mortos. Não vai adiantar nada vocês fazerem isso. Depois de algumas tentativas, um dos lobos, ele deu ouvidos aos que estavam ali falando e desistiu. Ali mesmo ele se deitou e acabou morrendo. Porém, o outro lobo não. O outro continuou tentando sair. Colocava um pé de um lado, pulava para o outro, tentava se agarrar nas bordas ali do buraco de alguma maneira e continuava. E os outros falavam, pode desistir, não vai adiantar, é melhor você desistir, porque você vai morrer logo. Não adianta, você vai ficar mais cansado ainda, vai morrer mais cansado. Enquanto a matilha ficava gritando, dizendo isso, ele continuava fazendo força para pular, usava todas as forças, toda a sua vontade, toda a sua coragem, até que ele bateu o pé em um lugar, bateu o pé em outro, bateu a pata em outro e conseguiu sair do buraco. Quando isso aconteceu, os outros rodearam ele perguntando, todos admirados. Você não ouviu o que a gente estava falando? Não sei como é que você conseguiu. A gente estava falando o tempo todo que você não ia conseguir e você conseguiu. Que bacana! Aí ele explicou. Vocês esqueceram que eu sou surdo. Durante todo o tempo que vocês estavam falando comigo, eu acreditava que vocês estavam me encorajando. Olha que interessante, meus irmãos. Porque existe poder de vida e de morte no que nós dizemos. Nós temos que prestar muita atenção nisso, no que nós falamos para as pessoas. Dizer palavras de encorajamento para alguém que está passando um momento difícil pode dar a energia e a ajuda que ele está precisando, que o outro está precisando para completar a sua tarefa ou para não desistir da sua tarefa. Uma palavra destrutiva dita a alguém no momento errado, quantas vezes pessoas nos procuram em momentos difíceis e nós precisamos escolher as palavras muito bem para incentivar, para encorajar aquela pessoa de alguma maneira. Porque se você disser a palavra errada, de repente você pode empurrar o outro ainda mais para o fundo do abismo. Imagine quantas pessoas às vezes nos procuram alimentando a ideia de suicídio, de querer se matar, de querer desistir da vida de alguma maneira, desistir dos seus empreendimentos e procuram a gente esperando muitas vezes que nenhuma palavra a gente consiga dar uma luz para aquela pessoa. Muitas vezes acontece isso. Em quantos atendimentos fraternos nós fazemos que você faz com que a pessoa mude a direção daquilo que ela estava pensando para melhor. Então temos que prestar muita atenção, porque se nós dissermos as palavras erradas, nós podemos empurrar mais ainda as pessoas para o abismo. Aí que as pessoas podem desistir de acordo com o que nós falarmos para elas. Qualquer um de nós pode dizer coisas que roubam a energia do outro, principalmente nos momentos difíceis que ela precisa atravessar. Vamos pensar bem nisso, no que nós podemos falar para o outro naquela hora que ele mais está precisando. Se não tivermos coisas positivas para falar, que não falemos nada. Mas sempre procurar a luz, sempre procurar o lado positivo para incentivar alguém a sair ou atravessar momentos difíceis. E o encorajamento é uma ferramenta útil para todos, sem exceção. E o certo mesmo é que todos nós, seja quem for, precisamos vez por outra, ou em muitas vezes, ouvir alguém dizendo para a gente, continue, você vai chegar lá. Por mais difícil que esteja passando, vocês estejam passando nesse momento, as coisas vão passar. Porque continue, não desista. Você vai chegar lá. É a mais pura verdade dizer que pessoas especiais são as que gastam o seu próprio tempo para encorajar quem está precisando. Meus irmãos, que vocês tenham muita coragem, que vocês continuem vivendo a vida, olhando sempre para frente, porque as coisas, por mais difíceis que possam ser, têm que melhorar. E vão melhorar. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.